Quem acompanha o futebol sabe que o senhor, junto com o Rodrigo Caetano, esteve na Argentina para fechar o primeiro contrato com o Cudê. Não chegou a trabalhar, porque depois acabou saindo, o Cudê fechou com o Internacional e só foi trabalhar no outro ano. Ele tinha que cumprir, ele cumpriu o seu contrato com o clube argentino, se não me engano, na época, o Racing. Então o senhor conhece o Cudê, contratou ele, pesquisou sobre ele. Mas a campanha de Eduardo Cudê agora, lhe dá tanta garantia, assim, de antecipar esse movimento? E os dados estão aqui, né? Ele tem 26 jogos no Inter. ele mais perdeu do que ganhou. Ele tem nove vitórias, sete empates e dez derrotas, um aproveitamento de apenas 42%. O Cudê lhe agrada tanto assim a ponto de antecipar uma renovação, pelo menos publicamente, de contrato atual com esse treinador? Mergat, essa é uma pergunta interessante, formada, né? Diferente do que realmente se faz. A só se pergunta se vai dar continuidade ou não. Primeiro, eu não tenho legitimidade para prorrogar, para assinar nenhum tipo de contrato agora. Quem tem é o presidente. Ele já poderia, inclusive, ter feito isso. E não fez. Ele deve ter os motivos dele. Ele não tem falado sobre isso. O próprio treinador, toda entrevista, ele é perguntado sobre isso. Ele diz, vou falar sobre isso depois das eleições. Então, quando eu me manifestei e continuo pensando assim, eu acho que a continuidade, acredito, Mergat, que a continuidade do trabalho sempre é desejável. Claro que chegando no fim do ano, sentando, fazendo um diagnóstico, conversando com todas as partes que compõem, principalmente, o departamento de futebol, porque eu não tenho essas informações hoje. Não sei o que está acontecendo lá. Não sei sequer se o treinador tem interesse ou ficar ou não. Então, essa conversa, esse diagnóstico vai ter que ser feito. Mas eu aprendi, Mergat, a gente aprende no futebol, principalmente com os erros. Eu aprendi muito com os erros que cometi. Em algumas vezes, trocar o comando do futebol inoportunamente. E isso sempre traz um prejuízo. Porque dificilmente você acha um outro melhor para te colocar no lugar. Então, se você erra na contratação do treinador, praticamente, foi um ano fora. Foi assim que essa gestão fez lá, quando mandou o Abel embora e trouxe o Ramires. Praticamente, botou uma gestão toda fora. Então, eu entendo que a continuidade é desejável, mas é evidente que a gente vai ter que fazer um diagnóstico, sentar, conversar, ouvir todas as partes. E também, eu me preocupo e me preocupei, ali quando eu falei isso, Mergat, agora mais ainda, em dar tranquilidade para o vestiário. Em passar uma mensagem de tranquilidade para o treinador, para os jogadores. Tu imagina se eu, candidato, concorrendo, de oposição, começo a dizer que vou trocar de treinador, que não quero esse treinador. Isso gera uma maior estabilidade que a gente já tem lá dentro. A gente está a três rodadas de terminar o campeonato e nós não estamos garantidos na Série A ainda, Mergat. Então, essa estabilidade, eu não quero que aconteça lá dentro. E foi uma estabilidade que eu tenho certeza que aconteceu lá em 2020, quando o Abel comandava a equipe, brigava pelo título brasileiro e sequer foi procurada pela direção. Então, pode saber que lá também houve essa estabilidade, porque os jogadores ficam preocupados, o treinador vai ficar, se ele ficar, nós vamos ficar, se ele sair, nós vamos sair. Então, a minha principal preocupação é dar tranquilidade para que o ano acabe da melhor maneira possível, de forma digna, e o internacional na Série A. e o internacional na Série A.